Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo de tempo que é de volta com vocês com mais um Far Cry 3 Far Cry 3, olha, que chique Far Cry 3 E tamo aqui Vamos encontrar com o Sam aqui Um depósito Certo E vamos pra próxima, vamos ver o que que é Ele só mete a gente na roubada, mas tudo bem É, não sei nem pra onde que eu tenho que ir, cara Porque eu não marquei, né Não, não marquei Ele tá pra cá Ali, ó Como é pertinho, vamos fazendo uma corrida Ah, ele aqui no carro aqui É As ferramentas de mercado? Partido favoritos Eu estou esperando para agirar esse lugar Como os americanos dizem por um tempo muito tempo Sam, você é americano? Sim, meu pai estava na coluna de navio Eu nasciado quando ele estava em Texas E então ele foi relocado para a Holanda Ah, meu pai, Sam Eu entendo Sim Um dos primeiros paises, eu acho Você vai querer olhar isso Não esquece Não esquece Vamos colocar uns pincelos sobre essa torre ... ... Dr prise 2 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?